Música 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 chegaram e por último no Peterborough College de 71 até 2000 grupos atualmente o professor ainda adiciona no estado Peterborough e ainda mantém obviamente orientados em interesse nos temas nos quais ele trabalha e outros Kant, Nietzsche, Wittgenstein também de cada um eu gostaria de recomendar muito um leite que o professor escreveu para o Oxford Oxford M. ou Filosofia e Nietzsche de 2009 sobre personagens realmente uma grande sensação bom, se eu deixo de rever professor obrigado Eduardo e eu gostaria de agradecer pessoalmente ao Eduardo pelo convite para falar aqui com grande satisfação que eu falo a vocês nesta ocasião eu recebi o convite para falar aqui com emoção por causa da natureza dessa ocasião uma discussão e celebração de Henry David criou por ocasião dos 200 anos de seu nascimento a ideia de que essa celebração estava sendo organizada aqui em Porto Alegre no Brasil foi particularmente encantadora para mim o Brasil para mim representa uma dos países do futuro e eu constatei que tanto o país de vocês quanto o meu tem muitos problemas eu estou ciente disso talvez o meu tenha mais problemas mas ainda assim acho que Thoreau pode fazer parte do futuro da nação de vocês e da minha eu acho que a consciência ambiental dele sua independência política sua integridade moral proporciona modelos úteis para todos e todas nós sua determinação de ver filosoficamente de refletir criticamente sobre como ele levava sua vida de encontrar quais são as coisas necessárias da vida humana ainda podem ser uma inspiração Thoreau certamente é melhor conhecido por sua obra-prima intitulada Walden embora tenha escrito muitos ensaios textos sobre natureza e poesia eu gostaria de escrever o que vou fazer nesta palestra eu gostaria de começar com um relato de minha própria relação com os textos de Thoreau isso vai implicar um pouco de história pessoal sobre minha formação filosófica especialmente sobre um dos meus professores o filósofo Stanley Cavell esse envolvimento com Thoreau me pediram recentemente para contribuir com um ensaio para um volume intitulado A Importância de Thoreau para a Filosofia ao refletir sobre esse título eu queria dizer mais sobre o contexto histórico filosófico e científico da obra de Thoreau a obra pioneira neste caso naturalmente é a de Cavell nos Senses of Walden mas ele estava interpretando um texto a fim de mostrar do que ele estava tratando efetivamente que não era necessariamente o que estava sendo lido a partir dele seja como for eu achei que podia dizer um pouco mais sobre o contexto intelectual de Walden e colocá-lo entre outros textos do século XIX produzidos naquele mesmo contexto intelectual Thoreau sempre foi de grande importância nos americanismos nos estudos sobre os Estados Unidos que é um curso comum nas universidades americanas muito bem estabelecido e eu não pretendo negar o papel dele no desenvolvimento do pensamento americano ele reestabeleceu estabeleceu ou reestabeleceu o gênero da escrita sobre a natureza participou na cultura literária centrada em Concord ele reagiu à história política da sua época e assim por diante isso tudo está ok mas até ele não fazia parte de qualquer currículo de filosofia nos Estados Unidos o que não deixa de ser interessante isso se deve em parte à história do desenvolvimento da filosofia acadêmica nos Estados Unidos e de modo mais geral no mundo de língua inglesa embora alguns filósofos estivessem comprometidos com certos houve escolas de filosofia que foram influenciadas por escolas europeias pensaram por exemplo nos hegelianos de St. Louis e o desenvolvimento de modo geral se deu na direção do que acabou se tornando a filosofia analítica nos Estados Unidos esse desenvolvimento inclui o pragmatismo especialmente com Peirce Dewey e James James tinha sido inspirado por Emerson mas não fez com que Emerson se tornasse parte do currículo dos cursos de filosofia então a organização acadêmica do conhecimento é em última análise não é importante onde estudamos textos e onde eles aparecem mas ela indica o contexto em que nós consideramos o significado de uma obra então eu vou tentar identificar tanto o contexto filosófico da obra de Thoreau e considerar sua relação com a ciência a ciência da sua época particularmente com o desenvolvimento da biologia eu espero que o contexto filosófico não seja desconhecido demais para vocês já que eu obviamente não posso dar um relato detalhado por exemplo das filosofias de Kant e Hegel mas eu acho que é importante porque o próprio Thoreau usa o termo transcendental para caracterizar uma forma de pensamento que era crucial para ele e eu vou fazer as seguintes perguntas será que Thoreau era um transcendentalista? eu também vou investigar a concepção de Thoreau a respeito da biologia evolutiva como uma dica do que ele entende que sejam seres humanos o naturalismo dele creio eu pode ser um modelo para nós para entender o que da ciência constitui crença cultural crença racional e o que não é resolvido pela ciência e finalmente eu quero comentar sobre o seu mais famoso ensaio a desobediência civil ou resistência ao governo civil que influenciou personagens como Tolstoy Gandhi e Martin Luther King e eu quero considerar sua conexão e conectar seu argumento com o Stanley Cavill chamou de perfeccionismo emersionano ele forma um conjunto que ganhou com os temas que Thoreau aborda em Walden em que ele elabora sua própria versão do perfeccionismo primeiro vou falar um pouco com a minha própria história pessoal com Thoreau os fatos principais sobre a vida de Thoreau podem ser descritos muito brevemente vocês já ouviram a maior partida ele nasceu há 200 anos atrás em 1917 em Concord no estado de Massachusetts frequentou escolas locais foi para Harvard de 1833 a 1837 e depois voltou para Concord onde viveu o resto de sua vida embora tenha feito algumas viagens depois de seu retorno a Concord sua vida ficou entrelaçada com a vida de Ralph Waldo Emerson que recomendou que ele mantivesse um diário Emerson já estava envolvido num pequeno e entusiástico grupo de intelectuais que se chamavam o Clube Transcendental e Thoreau se tornou parte daquele círculo ele construiu uma cabina no lago Walden e passou dois anos lá ele ganhou a vida lecionando trabalhando na fábrica de lápis de sua família e trabalhando como topógrafo ele foi sobretudo um leitor e um escritor mais notoriamente de Walden que é um relato do tempo que ele passou nos bosques um texto cuidadosamente construído e autor de muitos outros textos e poemas e morreu em 1862 isso vai aparecer há muito tempo atrás para a maior parte de vocês mas eu na verdade tive um avô que nasceu quatro anos antes de Thoreau morrer não parece tão longe assim do tempo para mim eu não sou um pesquisador acadêmico de Thoreau e sim um amador apaixonado de seus textos eu me criei na Califórnia mas vivi na Nova Inglaterra a maior parte da minha vida mais de 50 anos na Nova Inglaterra minha filha mais jovem mais nova vive a cerca de 5 milhas do lago Walden eu visitei muitas vezes eu andei a pé nas montanhas brancas em New Hampshire todas essas coisas de certa forma fizeram com que eu me interessasse por Thoreau eu li o Walden pela primeira vez há 60 anos atrás no primeiro ano que eu passei na universidade e Thoreau me atraiu naquela época assim como ele ainda me atrai tantos adolescentes por causa da sua investigação apaixonada das condições de sua própria vida isso se tornou um tanto obscurecido pela descrição detalhada do contexto natural do lago Walden e Thoreau tem parecido a muitas coisas e se enquadar naturalmente na categoria do autor que escreve sobre a natureza são inscrições maravilhosas dos contextos naturais no lago Walden em Cape Cod em New Hampshire e no Rio Merrimack tendo a dominar as memórias que a gente guarda na leitura de seus textos eu me lembro de que minha primeira leitura de Walden parecia relativamente clara embora obviamente havia passagens que contivessem iniquas é uma história de hoje esse jovem que construiu uma cabana nos bosques perto do Lago com uma contabilidade detalhada de suas despesas então uma descrição dos vários aspectos de sua vida e de seus arredores incluindo o contexto do lago o cultivo de um campo de feijão relações com os vizinhos o impacto da nova ferrovia o progresso das estações do ano e depois o abandono dessa vida com muitos jovens leitores quando eu tinha terminado um clássico eu não previa uma necessidade de ler e reconsiderar esse clássico quando eu estive na pós-graduação na Universidade de Harvard em meu primeiro ano houve uma grande empolgação entre alguns dos estudantes de pós-graduação em relação à chegada de um jovem filósofo que tinha sido um bolsista na sensação de bolsista e depois tinha ido para Berkeley sem instituição de graduação para ensinar filosofia e concluir sua tese na verdade sua tese doutorado já era legendária ele tinha publicado uma série de artigos mas dois deles tinham sido exclusivos para os jovens que estavam começando suas carreiras na filosofia escreveu referentemente Astene Cavell e os artigos que ele escreveu são Must We Mean What We Say and The Availability of Wittgenstein's Literal Philosophy agora mais de 50 anos depois naturalmente há corpos estabelecidos de literatura secundária sobre Austin Wittgenstein mas isso não é o caso em 1963 as investigações filosóficas de Wittgenstein tinham sido publicadas pela primeira vez uma década antes embora uma parte da sua filosofia posterior tinha sido conhecida desde a década de 30 dos relatos e anotações estudantes eu ainda me lembro da empolgação que eu senti quando a primeira vez me deparei com o texto de Availability quando eu estava em Oxford isso me foi recomendado por Lloyd Reinhard que estudou com Cavell em Berkeley pela primeira vez eu senti que eu tinha uma compreensão do que a filosofia tardia de Wittgenstein podia significar e do que ela poderia significar para mim quando eu voltei para estudos de esposa de graduação em filosofia em Harvard Stanley Cavell estava começando também sua carreira docente lá eu fiz todos os cursos que ele deu durante os 3 anos que eu passei em Cambridge e eu junto com um grupo de outros alunos de apositação nos tornamos alunos de Cavell alunos num sentido mais forte do que éramos alunos de outros docentes embora eu também fosse um aluno de John Rawls naquele sentido mais forte eles me deram exemplos de pensamento filosófico estilo filosófico muito diferentes um do outro que eram utilizados de uma forma que Quine White e Goodman não eram por mais que eu admirasse muitas coisas a respeito deles quando eu estava ensinando alguns anos na Universidade de Chicago eu ouvi a notícia de que Stanley Cavell tinha escrito um livro sobre Thoreau eu fiquei surpreso eu sabia naturalmente que suas leituras de Austin e Wittgenstein incluíam uma ênfase forte na ideia do ordinário e ele próprio tinha dito que ele encontrou essa ideia do ordinário no Thoreau e mais tarde em Emerson de qualquer forma isso me levou de volta para Walden e de fato ao lago de Walden naquela época eu estava imerso na história da filosofia e comecei a perceber porque Cavell tinha retomado Thoreau então agora eu vou passar para uma visão mais ampla da história da filosofia filosofia europeia até mais ou menos as primeiras décadas do século XIX para ver o contexto intelectual da obra de Thoreau eu gostaria de abordar o background dos textos de Thoreau de duas formas diferentes a partir dentro da história da filosofia e da recepção americana da filosofia europeia e a partir da perspectiva da biologia e da ciência em termos mais gerais eu espero justificar essa abordagem dupla e de relacionar esses dois relatos e explicações mostrando sua interconexão sua conexão interior na época que Thoreau era um estudante de graduação em Harvard havia passado mais de 200 anos de desenvolvimento tanto da filosofia moderna e da ciência moderna isso não é surpreendente é isso que define tanto a filosofia moderna quanto a ciência moderna ou seja a sua separação uma da outra a ideia da filosofia moderna seja em Descartes ou em Bacon ou em Hobbes ou seja onde você procurar é que a gente obtém uma estrutura exclamatória que não explicativa que não implica autoridade que não implica fé e quando isso acontece a ciência pode por assim dizer pode ser perseguida isso não é a pretensão ou a reivindicação imediatamente no século XIX de que aquele que esses filósofos tivessem abandonado a religião ou deixaram de crer ou algo assim nada remotamente parecido com isso significa apenas que a ciência se tornou livre e a pergunta então era o que nós vamos fazer com ela o que ela nos diz sobre nós mesmos no mundo então os desenvolvimentos da filosofia moderna e da ciência moderna naturalmente estavam intimamente entrelaçados a filosofia moderna desenvolveu a partir de fontes múltiplas da reforma protestante do reavivamento do esteticismo da antiguidade do interesse renovado no atomismo da antiguidade mas ela também está assinalada pela separação da filosofia e da teologia parcialmente por causa dos desobramentos que agora identificam como a ciência moderna a ciência se separou da filosofia ela ainda era chamada a filosofia natural na Inglaterra no século XVII quer a gente identifique Bacon ou Hobbes ou Descartes como o início da modernidade esse início ocorreu na primeira metade do século XVII eu vou voltar mais tarde para reconstituir alguns desenvolvimentos na história da ciência naturalmente na história do desenvolvimento da compreensão da ciência e sua importância os filósofos agora estão acostumados a uma narrativa da história da filosofia europeia do século XVII XVIII como um desenvolvimento de duas tradições a tradição empirista de Berkeley e Hume e a tradição racionalista de Descartes Spinoza e Leibniz essa narrativa foi inventada por Kant e agora ela foi muito criticada muitas vezes por ignorar vários aspectos de ambas as tradições e por ignorar pensamentos que não se enquadram com facilidade em nenhuma delas eu não quero me aprofundar nessas críticas mas quero entender qual foi a influência da leitura kantiana da história da filosofia e da reação hegeliana essa leitura foi tanto na Europa quanto nos Estados Unidos Kant notoriamente na crítica da razão pura afirmou que ele tinha limitado a razão a fim de fazer espaço para a fé ele baseou seu argumento na distinção entre as coisas assim como elas aparecem para nós o empírico ou o fenomenal e as coisas como elas são em si mesmas o transcendental ou o nominal eu não vou repassar quaisquer desses argumentos mas quero observar que para cada distinção é tanto epistemológica que tem a ver com o que nós podemos que pode ser sabido e por implicação também ontológica tem a ver com a natureza das coisas em qualquer um dos dois lados dessa distinção a ciência tem a responsabilidade pelo conhecimento nossa consciência da lei moral constitui a base da nossa crença ou fé naquilo que está além das fronteiras da experiência possível a filosofia crítica de Kant na crítica da razão pura se baseia inteiramente nessa compreensão do transcendental aquilo que está situado além do alcance da razão essa distinção que lhe possibilita separar o que os empiristas tinham de certo e de errado o que os racionalistas tinham de certo e errado e essa distinção que lhe permite reconciliar a ciência e a religião ele desenvolve em vários textos uma crítica da filosofia crítica de Kant a crítica dele da coisa em si mesma é particularmente devastadora sua afirmação é de que a própria concepção da coisa em si mesma é necessariamente vazia de acordo com a explicação do próprio Kant a respeito da relação dos conceitos com a experiência tanto conceitos apriorísticos que os seres humanos trazem para a experiência e os conceitos aposterióricos ou empíricos não há forma como poderia haver qualquer conteúdo num conceito como uma coisa em si mesma eu não vou me aprofundar aqui na dialética transcendental Kant tenta desenvolver um argumento para afirmar que é uma forma de compreender isso e é um argumento fascinante que teve grande influência sobre Peirce mas é irrelevante neste contexto Hegel em vez disso historiciza toda a estrutura conceitual em termos do que nós daquilo que nós entendemos em termos dos quais nós entendemos o mundo é nós mesmos a versão hegelena da distinção entre transcendental e empírica é o estado constantemente cambiante do Geist que é o termo que ele usa para designar a autocompreensão estruturada dos seres humanos há naturalmente em cada estágio da história uma distinção entre como o Geist entende a si mesmo sendo o não alcance da verdadeira a autocompreensão é a alienação e como o Geist vai entender a si mesmo mais tarde portanto não há barreira ontológica ou epistemológica para transcender nosso nível atual de autocompreensão entretanto Hegel vai um passo mais longe talvez uma ponte um passo longe de mais leste que esse processo histórico tem um objetivo que é o atingimento de uma autocompreensão completa por parte do Geist e além disso esse objetivo foi alcançado na sua própria filosofia de Hegel portanto ele pensa necessariamente que a história terminou isso corresponderia na revisão materialista de Marx da explicação de Hegel o Estado ainda não alcançado o valor do comunismo um Estado notoriamente insuficientemente descrevido por Marx eu repassei muito brevemente esses capítulos da filosofia alemã porque acho que eles estabeleceram uma pauta para muitos dos filósofos e pensadores mais radicais do século XIX inclui aqui Schopenhauer Kierkegaard Marx Nietzsche Peirce e James e quando eu digo estabelecer uma pauta eu não quero dizer que as concepções de Kant ou Hegel foram amplamente aceitas por quaisquer desses filósofos antes eles se debateram com o que poderia ser salvo das rejeições deles ninguém no grupo aceitava a versão cantina da distinção entre transcendental e empírico Schopenhauer e Kierkegaard tinham versões diferentes dessa distinção mas ninguém aceitava a concepção hegelena da história embora Marx ao menos em suas primeiras obras a converteu em seu próprio materialismo dialético colocando Hegel de cabeça para baixo como ele disse o idealismo alemão que em figuras como Fichte e Schering tomaram rumo diferente embora com sua própria versão da distinção entre transcendental e empírico é interessante que tanto Kant e Hegel pensavam que suas filosofias fossem finais últimas e que elas se nisso estivessem corretos as doutrinas que eles propuseram teriam posto um fim à filosofia teriam terminado a filosofia ninguém que continuou a filosofar poderia portanto aceitar a concepção de um ou de outro o que na verdade ele zomba do pós-scrito conclusivo não científico ele zombava dos hegelianos acadêmicos que pretendiam estar terminando o sistema o dilema para os filósofos subsequentes ocorreu porque o próprio Kant parecia violar suas próprias restrições sobre as fronteiras do conhecimento enquanto que Hegel parecia incapaz de justificar a pretensão de que ele tinha atingido a autocompressão completa do Geist exceto fazendo essa afirmação descarada então onde é que essas questões entram na história intelectual norte-americana houve eventos de interesse local nos séculos 17 e 18 no pensamento americano a filosofia acadêmica dominante era uma versão do empirismo loquiano e a negação de ideias inatas e a ideia de que a mente é uma tábula rasa havia disputas vigorosas na religião sobre questões como livre-arbítrio versus a predestinação ou o status ontológico de Jesus havia o desenvolvimento muito prático do pensamento político e argumento político baseado em Locke Hutchison Montesquieu Hume e outros pensadores do lininismo que ocuparam a geração dos pais fundadores da nação americana mas não havia muito de uma perspectiva americana que fosse considerada uma filosofia original a situação nova da terra era bastante peculiar muitos dos colonizadores originais dos Estados Unidos tinham sido calvinistas eles vieram buscando em busca de liberdade religiosa só que era liberdade religiosa para eles mesmos que os interessava eles estavam perfeitamente contentes em formar comunidades que negavam liberdade religiosa as pessoas que tinham concepções diferentes daquelas da maioria depois de um depois de um século e meio da colonização das colonias americanas as concepções religiosas evoluíram e a religião antiga com sua versão calvinista da predestinação dupla e da condenação dos infantes se tornou menos atraente a predestinação dupla tenho certeza que vocês entendem o que isso implica essencialmente que se você ia para o céu para o inferno era determinado antes que você nascesse e a condenação dos infantes é a seguinte se um bebê morresse que parecia haver uma vida perfeitamente sem culpa talvez acabasse parada no inferno num sofrimento eterno pois eram doutrinas difíceis para vender especialmente nos Estados Unidos então a versão iluminista da crença religiosa começou a permear a faculdade de teologia de Harvard que se tornou o centro desse novo cristianismo racionalizado que é o unitarismo com muitos dos movimentos críticos avançados do pensamento político religioso o unitarismo achou impossível estabelecer um limite da autodocicidade depois que tinha contestado tantos aspectos da religião ortodoxa anterior e aqui que começa a nossa história da história de Thore e da sua interpretação tem que começar com Emerson Emerson vem de uma família de clérigos unitários ele próprio se tornou um pastor unitário ele desistiu de sua igreja por causa da questão da ministração da ceia do senhor da comunhão depois da morte da sua jovem primeira esposa ele viajou para a López depois reinventou e inventou uma nova profissão de palestrante público escritor e sábio ele estava no centro de um grupo de jovens inteleituais na maior parte pastores unitários anteriormente ou no presente que se chamavam o clube transcendental assim nomeado como forma de reconhecer os desobramentos recentes da filosofia alemã que tinham acabado de se tornar disponíveis nos Estados Unidos a trajetória da transmissão era bastante clara Samuel Teller Collage que tinha gastado alguns anos na Alemanha tinha escrito um livro publicado em 1925 titulado Age to Reflection que transmitia sua compreensão da tecnologia filosófica alemã e das teorias filosóficas alemãs e na verdade ele tinha publicado que eram na verdade traduções para o inglês da obra de vários filósofos incluindo Schlegel mas sem atribuir a fonte embora naquela época o conceito de plágio não tinha sido plenamente desenvolvido ainda o filósofo alemão James Marsh que na época era reitor da Universidade de Vermont publicou uma edição do livro de Collage de 1821 dos Estados Unidos ele incluiu na edição uma introdução extensa em que ele tentou sistematizar os vários elementos das especulações de Collage e foi essa introdução que foi a fonte principal do conhecimento da filosofia alemã por parte do clube transcendental embora ao menos um de seus membros Frederick Hedge na verdade tivesse conhecimento suficiente de alemão e tivesse condições de ler os textos alemães no original parte da razão pela qual esses pensadores dos primórdios não foram de muito interesse para os filósofos é por causa dessa linha confusa de transmissão por exemplo o uso do termo razão e compreensão por parte de Emerson parece estar em conflito com o uso que Kant faz dessa distinção a distinção entre essas faculdades é difícil de certa forma falar sobre uma influência direta uma compreensão direta quando a gente tem esse tipo de essas conexões em vários passos que se dão através de vários passos conexão com a tradição conexão entre Emerson e Thoreau é bem conhecido quando Thoreau voltou para a Concord depois de se formar em Harvard ele soltou quase imediatamente uma espécie proteger de Emerson e a relação deles acabou se tornando uma relação em que Thoreau passou a viver com a família de Emerson se tornando uma espécie de factotum e tutor dos filhos de Emerson a relação era sobretudo de natureza intelectual e inspiracional Emerson o animou a manter o diário e o envolveu no projeto de publicação do periódico The Transcendentalist que não durou muito tempo que era o periódico do movimento que publicou o primeiro dos teus de Thoreau eu vou retar essa relação entre Emerson e Thoreau um pouco mais tarde eu comecei com algumas observações sobre a relação entre a história da filosofia e a história da ciência agora eu vou voltar a essa relação no século XVII e XVIII a figura central naturalmente era Newton o caráter exemplar da síntese bem sucedida Newton a síntese de mecânica de Galileu e a astronomia copernicana foi crucial ela definiu para muitas pessoas na verdade para a maioria das pessoas o que uma teoria científica poderia fazer podemos deixar de lado a questão fascinante de qual era a interpretação de Newton a respeito de sua própria teoria e de sua relação com a religião para muitas pessoas isso foi a agenda de reconciliar a nova ciência com a religião particularmente com a conexão com o cristianismo histórico a igreja católica já tinha resistido a nova ciência no julgamento de Galileu e continuou a resistir durante muitos anos a nova ciência parecia levantar a possibilidade de que cada estado físico do universo estivesse completamente determinada por um estado físico interior uma doutrina que eu vou chamar de cientificismo formulada plenamente por Laplace no século XIX essa doutrina implica a presunção do reducionismo ou seja de que a química possa ser reduzida à física e talvez que a biologia possa ser reduzida à química de modo que não há mundo além do mundo da física há duas características cruciais nesse complexo de ideias a primeira é que há uma causalidade universal que está operando em todo o mundo físico isso parece abrir a possibilidade de que a ação humana seja determinada por causas físicas anteriores entretanto a moralidade depende da realidade da escolha humana portanto a nova física parecia ameaçar a moralidade e a religião a segunda é que a concepção da distinção entre mente e corpo se baseava a grosso modo no atomismo revificado de Lucrécio a matéria era inerte partículas sólidas a mente era ativa grosso modo que encontramos na auto-reflexão Descartes propõe essa distinção em suas medições sobre a filosofia a primeira a fim de afirmar que há duas espécies fundamentais de substância a mente e a matéria o problema é que ele não tinha forma de explicar como é que elas eram ou poderiam ser concebidas como estando em uma relação mútua uma com a outra então como a mente e a matéria poderia causar fazer com que o corpo se movesse respostas frequentes da princesa Elizabeth de Gassendi de Berkeley e dos ocasionistas exploravam e criticaram várias versões de respostas a essa pergunta a distinção tradicional do materialismo e do idealismo foi feita em termos dessas concepções de mente e corpo o problema é que a física se tornou a disciplina que nos diz o que é a matéria e a compressão atual da natureza da matéria dada pela mecânica quântica e da teoria da relatividade não é absolutamente como aquela dos atomistas da antiguidade ou as versões revificadas do século XVII e XVIII de Lucrécio as doutrinas do materialismo e idealismo definidos em termos dessas distinções antigas são essencialmente inviáveis em vez do termo materialismo vou usar o termo naturalismo para designar a doutrina que implica a pretensão de que a ciência nos dá uma explicação da natureza da matéria que deve ser aceita racionalmente o problema com o naturalismo é que ele pode ser facilmente confundido com o cientificismo que eu mencionei acima vamos chamar esse cientificismo de naturalismo redutivo para indicar sua ambição de reduzir toda a explicação ao nível da física eu quero distinguir essa concepção de um naturalismo não redutivo que sustenta que essa redução não é possível e que portanto deixa aberta a possibilidade que algumas formas de moralidade e religião sejam compatíveis com a aceitação da ciência podemos conceber Thoreau como parte dessa ampla corrente do pensamento do final dos séculos 18 e 19 pensamento identificado como romantismo como os grandes termos amplos da história intelectual e isso cobre áreas de discordância entre algumas pessoas identificadas com ele alguns românticos talvez Blake entre eles eram anti-ciência mas estavam tremendamente interessados na ciência contemporânea um livro relativamente recente Richard Holmes que explora para o mundo de fala inglesa a relação entre a ciência e a natureza de essas figuras românticas Thoreau estava tão interessante que era um problema para pesquisa sobre como explicar os textos da última década que se concentrava os seus escritos se concentravam nas correções corretas de plantas animais e condições naturais estava especialmente interessado em plantas as pessoas falando sobre isso como uma espécie de mudança uma mudança quase inexplicável em comparação com a época que ele passou em Walter ao lançarmos um olhar de relance da história do pensamento do ponto de vista da biologia evolutiva parece claro para mim que as criaturas que nós somos se desenvolveram a partir da vantagem seletiva de certas capacidades nossos sistemas humanos de percepção se desenvolveram a partir da existência de órgãos na espécie de nossos ancestrais e esses por sua vez se desenvolveram dos ancestrais dos ancestrais o desenvolvimento do pensamento abstrato provavelmente necessitando o desenvolvimento da linguagem foi objeto de especulações consideráveis mas se a gente aceita a explicação biológica evolutiva naturalista das origens humanas então uma explicação dessas deve estar correta a história da filosofia datando na tradição europeia remontando na tradição europeia aos gregos da antiguidade é em minha opinião a história da racionalidade trata-se da tradição de tentar compreender quem nós somos nós seres humanos e qual é o nosso status no mundo e com um breve discurso você dizer que eu não estou sentindo que a racionalidade sempre seja uma vantagem evolutiva para o indivíduo ou para a espécie porque a racionalidade nos produziu armas nucleares e as armas nucleares podem por fim a nossa espécie então a racionalidade produz a modernidade e a anomia e a angústia ou medo entretanto a racionalidade certamente é vantagem na maior parte das vezes a curto prazo se você está decidindo se vai se meter no caminho de um ônibus então seu conhecimento da causalidade está em jogo e naturalmente a própria racionalidade está sujeita à reflexão racional a pessoa na tradição filosófica que explora essa questão de maneira mais completa é Nietzsche e na sua introdução escrita muito mais tarde ao nascimento da tragédia a introdução revista ele afirma que a virtude da nascimento da tragédia foi que ela levanta a pergunta a respeito qual é o valor da ciência qual é o valor do conhecimento isso também não é a mesma coisa como a afirmação de que a racionalidade seja o modo fundamental de nosso ser humanos no mundo na verdade eu vou sustentar o contrário que não é mas tenta mostrar qual é a relação entre a racionalidade e o conjunto de crenças que são produzidas pela ciência nós estamos acostumados com a noção de que o conflito que as religiões históricas estão em conflito com a compreensão racional do mundo mas elas eram todas estruturas racionais de crença em suas origens se você fosse um europeu do século XII naturalmente a doutrina católica era o que fazia sentido o fator crucial aqui é como eu disse o desenvolvimento da ciência o desenvolvimento da ciência faz com que algumas pretensões ou reivindicantes históricas das religiões históricas não possam ser aceitas racionalmente você pode optar pela irracionalidade como Kierkegaard por exemplo fez você pode ok eu entendo isso eu concordo com isso mas essas coisas nos deram uma explicação de quem somos de onde viemos de como deveríamos viver o que poderíamos esperar para um cristão da Europa no século XII o cristianismo era algo inteiramente racional se tentamos como muitos filósofos tentaram naturalizar a epistemologia não vou tentar explicar o que que é isso mas a grosso modo é a ideia de que as ideias tem que ser entendidas em termos de quem nós somos e quem nós somos é o que é respondido pela biologia evolutiva então inevitavelmente nós somos levados uma posição amplamente pragmática por pragmático eu não me refiro a um compromisso com qualquer um dos pragmatismos envolvidos de Perth James ou Dewey versão de Perth James ou Dewey na história da filosofia americana eu me refiro ao compromisso com a ideia de que o termo básico da epistemologia é crença e de que o conhecimento é alguma versão de uma crença racional a crença é inevitabilmente associada com a nossa existência como seres ativos e atuantes no mundo essa noção de crença começa com aquilo em relação a qual estamos preparados a agir as capacidades sensoriais produzem a crença nesse sentido a crença não é a capacidade de formar uma posição sintaticamente completa que expressaria essa crença a crença pode ser atribuída a qualquer coisa viva e se isso ofende a sua jeito como você usa o termo crença você pode chamar isso de podemos chamar isso de protocrenças em criaturas inferiores talvez morocelulares os filósofos são disparatados quanto Kierkegaard Marx Emerson Nietzsche Percy James e no século XX Heidegger e Wittgenstein enfatizam a prioridade da nossa natureza como seres ativos no mundo sobre nossa relação cognoscente com o mundo é isso que é realmente crucial pois no texto do Fick Sexton no Belief falou da superioridade do método da ciência em relação aos métodos da tenacidade e da autoridade apontando para a sua natureza autocorretiva tenacidade diz algo como eu tenho crieiro e eu vou me apegar a isso e a autoridade diz alguém me disse isso e eu vou acreditar mas nesses casos não existe uma isso não tem uma natureza autocorretiva a natureza inevitavelmente suas pretensões são inevitavelmente de tentativas falíveis na linguajar de toque sempre estão abertas para revisão ou correção mas é exatamente a razão pela qual a gente se tornou um critério do racional as coisas devem ser apoiadas por evidências e estarão abertas para reconsideração a verdade não é uma propriedade de teorias ou crises é o resultado ideal da história da inquirição da investigação então Throld foi para Walden para como ele disse porque eu queria viver deliberadamente eu queria me defrontar apenas com os fatos essenciais da vida e ver se eu não tinha conseguido aprender o que ela tinha me ensinado e não descobrir que eu não tinha vivido a aula morrer os fatos essenciais da vida incluem a necessidade de comida abrigo e vestimenta esse é o reconhecimento de Throld que eu chamei de naturalismo primeiro nós temos que compreender que nós somos terráqueos criaturas do mundo material efetivo ele fez uma comparação extensa de várias partes de textos de Walden com textos do jovem Marx escritos mais ou menos no mesmo em que Throld estava se preparando para ver depois de ver em Walden para Marx e ele começou de premissas reais da história humana eu cito eles são os indivíduos reais são a sua atividade as condições materais em que vivem e aquelas que eles já encontram como existentes e que se produzem por sua atividade a premissa primeira de toda a história humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos como Marx Throld desenvolve uma crítica do mundo capitalista industrial em recente desenvolvimento mas do ponto de vista do indivíduo embora ele não use as palavras alienação ou estranhamento está claro que ele pensa que é isso o que o mundo moderno produz é uma citação em que eu cito uma massa de homens vive vidas de desesperos silenciosos o remédio que ele sugere é diferentemente de Marx individual e não político consiste em praticar a filosofia como uma forma de vida em particular isso significa o novo tipo de perfeccionismo que ele viu em Emerson eu preciso de algumas poucas palavras o que eu quero dizer com perfeccionismo trata-se de uma corrente antiga nas tradições da filosofia moral uma festa associada com Platão Aristóteles e os estoicos Tomás de Aquino e Spinoza e Leibniz por exemplo o perfeccionismo tradicional pressupunha uma estrutura divinamente boa do cosmo e achava que a tarefa dos seres humanos era chegar a conhecer essa estrutura e dar-se conta do lugar da humanidade dentro dele aperfeiçoar nossa própria natureza seria o objetivo e o que que esse estado de perfeição era seria determinado por uma compressão da estrutura que determinava os valores no século XIX com sua concepção completamente diferente da natureza do mundo físico e do mundo biológico a dimensão da lida moral que Cavela caracteriza como perfeccionismo e emocionante tinha uma natureza muito diferente talvez perfeccionismo seja até uma designação incorreta já que perfeição não é um objetivo particular a ser alcançado e sim um projeto de viver rumo a um eu melhor ele estabelece a tarefa para o indivíduo de se dar conta de seu potencial de avançar na direção dos nossos sonhos eu cito de Thoreau eu aprendi isso pelo menos através do meu experimento que se a gente avança com confiança na direção de seus sonhos e tenta viver a vida que imaginou essa pessoa vai se encontrar com um sucesso inesperado em horas comuns será que Thoreau era um transcendentalista? bem eu tenho que dar a resposta aquela resposta enlouquecedora dos filósofos bom isso depende do que você quer dizer com o transcendentalista certamente se a gente se baseia em uma lista das pessoas envolvidas no clube transcendental em Concord a resposta teria que ser sim mas acho que nós precisamos de um critério mais filosófico eu expus anteriormente o uso que Kantiana do termo o transcendente para Kant está para além dos limites do conhecimento possível mas a existência do transcendental pode ser conhecida então a gente pode usar esse termo mas é uma coisa complicada o caso de Emerson é muito mais claro do que de Thoreau embora também o caso dele seja um pouco complicado por um lado ele aceita o uso do termo embora em seu ensaio o transcendentalista ele usa esse termo para descrever uma geração mais jovem do que a sua própria talvez pensando em Thoreau em seu ensaio de Oversoul ele opta claramente por uma forma de falar sobre a realidade que postula os dois níveis de existência embora como seu poema Brahma mostra o hinduísmo e não o Kant pode ter influenciado mais neste caso naturalmente Emerson recusa a ser limitada por uma coerência atoa como ele chama a nossa forma de escrever o flopo a partir das ditas se a gente vê uma razão presente para fazer isso não obstante parece mais do que justificado parece mais justificado que não classifica Emerson como transcendentalista Thoreau por outro lado parece por várias razões resistir a esse termo Emerson tenda a operar em um nível bastante elevado de abstração Thoreau se concentra neste mundo mesmo em Walden onde temos vimos um programa subjacente atuante no texto este mundo no qual nós operamos como seres ativos e atuantes criaturas desejantes domina o texto como Thoreau decide plantar feijão como uma espécie de representação metafórica de uma tarefa moral os feijões se recusam a cooperar e apodrecem no campo além disso eu acho que essa característica de seus escritos tem relevância para a questão na pesquisa de Thoreau de explicar porque no final de sua vida ele se voltou quase inteiramente para a observação científica ele tinha durante quase toda sua vida adulta explorada a literatura sapiencial de todas as culturas diferentes que estavam sendo conhecidas na Europa e no Ocidente ele estudava as culturas nativas americanas na medida que elas estavam sendo conhecidas ao Ocidente mas eu classificarei seu interesse como antropológico ele queria compreender como os seres humanos tinham entendido quem eles são ele encontrou a sabedoria na literatura sapiencial mas era a sabedoria julgava para melhor a compreensão atual de quem e do que nós seres humanos somos portanto daí a forma não redutiva de seu naturalismo é crucial nós não entendemos quem os seres humanos são em termos da física ou da química ou mesmo da biologia porque somos animais políticos inculturados atenção ao ordinário do qual eu escrevi é uma marca disso para voltar a questão do transcendentalismo de Thoreau uma razão para resistir a esse termo é que Thoreau o useu em seu diário para caracterizar uma tendência na sua obra a qual ele queria resistir se eu fosse caracterizar seu tipo de transcendentalismo eu o classificaria como algum tipo como uma espécie hegeliana de transcendentalismo não de Hegel e sim como uma distinção epistemológica histórica há sempre algo mais a ser aprendido porque nós ainda conhecemos ainda não conhecemos isso não sabemos o que é então isso se coaduna bem com o pragmatismo e com o perfeccionismo emersoniano eu gostaria de concluir falando sobre a relação entre Thoreau e Darwin e depois falar um pouco sobre a desobediência civil quero comentar brevemente sobre a relação de Thoreau com Darwin porque eu acho que essa relação é crucial para compreender o que eu chamei de naturalismo não redutivo de Thoreau a teoria da evolução publicada de Darwin veio com a origem das espécies em 1959 entretanto teorias da evolução já tinham sido objeto de discussão mais de um século naquela época já na verdade o avô de Darwin Erasmus Darwin tinha oferecido uma teoria assim foi só quando a geologia descobriu o tempo profundo ou seja que a terra era muito mais velha do que qualquer estimativa anterior só então alguns mistérios do registro fóssil por exemplo encontrando fáceis de criaturas marinhas e montanhas elevadas começaram a se tornar explicáveis Thoreau tinha sido foi um leitor ávido da viagem do Bigad e Darwin em 1851 e essa obra o influenciou muito havia ainda muitos biólogos que resistiam a ideia da transmutação das espécies na verdade Thoreau deu um registro de suas observações a um deles a ser Louis Agassi em Harvard Agassi se tornou o principal oponente da origem das espécies de Darwin nos Estados Unidos entretanto Thoreau sempre teve mais simpatia pela posição desenvolvimentista como é chamado na época sobre as espécies do que nós hoje em dia chamaríamos uma concepção criacionista ele tinha sido influenciada por todos os desenvolvimentos que nós consideraríamos como mais sucedidas Thoreau tinha um exemplar do livro novo de Darwin no início da década de 1860 ele leu com fascínio e copiou longos trechos dele em seu diário e ele fez anotações sem exemplar dessa obra e assim por diante então assim como Nietzsche teve seu naturismo influenciado pela nova concepção da arvieniana da teoria de espécies Nietzsche não teve oportunidade de ver a descendência do homem de Darwin mas ele não se pode duvidar que ele se deu conta que os seres humanos são animais cujas espécies formaram ao longo de um longo período de tempo eu não acho que ele achou que isso fosse uma limitação a maneira como entendemos a liberdade a moralidade a religião a cultura humana por isso eu o chamei de naturalista não redutivo eu quero dizer que ele Thoreau não achava que houvesse uma estrutura determinista nessa concepção havia uma realidade na cultura humana que tinha que ser entendida e interpretada se você pensa na forma como a maioria das pessoas que afirmam ser religiosas em termos contemporâneos são religiosas elas fazem isso por assim dizer reinterpretando o que a religião histórica disse então elas não entendem literalmente por exemplo o livro de Gênesis antes elas entende que esse livro esteja ensinando uma lição sobre a relação de Deus com os seres humanos ou algo assim isso está ok isso não é eliminado pela ciência mas uma leitura literal do livro de Gênesis é de fato está de fato em conflito com a compreensão científica eu sempre achei que eles deveriam dar candidato dar aos candidatos políticos no meu país um teste perguntando qual é que eles acham que é a idade da terra e vão dar opções múltiplas 3 mil anos 5 mil anos ou 12 bilhões de anos gostaria de agora passar a contribuição mais influente que falou a prática política mundial o ensaio sobre a desobediência civil hoje me intitulando resistência ao governo civil que disse que influenciou pensadores e atores como o tal ser Gandhi e Martin Lutkin talvez estranhamente também foi um argumento no argumento em favor da resistência não violenta à injustiça política certamente Gandhi e Martin Lutkin adotaram uma espécie de não violência em princípio nas circunstâncias políticas de suas respectivas campanhas pela independência da Índia e pelo fim das leis de Jim Crow e da expiração por igualdade racial nos Estados Unidos embora o ato de resistência do próprio Thoreau ao governo se fosse pacífico e não violento ele mais tarde apoiou por exemplo a violência do ataque de John Brown contra a instituição da escravidão então ele não era ele não tinha uma visão uma concepção de não violência em princípio se fosse infantil para entender o contexto do incêndio tem que se entender alguns aspectos da história dos Estados Unidos também surgiram por causa de uma grande solução conciliatória em relação à questão da escravidão que encobriu os Estados que escravagistas e não escravagistas se juntassem fazia uma parte da constituição original que a escravidão não poderia ser discutida no Congresso americano durante uma geração na alocação de representantes por população um único escravo correspondia a três quintos de uma pessoa embora nenhum escravo pudesse votar ao mesmo tempo foi oposta em prática uma mitologia nacional que celebrava os Estados Unidos da América como a terra dos livres e essa contradição se situava no cerne da história americana e só foi resolvida na prática pela guerra civil e a adoção das emendas da guerra civil na constituição americana de números 13 14 e 15 isso não lidou com a desigualdade de gênero e a grande distância entre os ideais americanos expressos na constituição e a prática americana isso permanece uma questão grave até a atualidade obviamente então as pessoas que queriam a abolição da escrava escravatura no período entre o estabelecimento dos Estados Unidos e a guerra civil consideravam a constituição americana como um documento maligno o problema com o qual o Thoreau está lidando e acho que não é uma teoria ele não é uma teoria geral do governo ele está lidando com um problema particular que é o seguinte tendo em vista que você tem um sistema injusto de governo como é que você reage a ele qual é o problema o abolicionismo era um sentimento de uma minoria mas era especialmente forte no estado de Massachusetts era por razões óbvias um abolicionista ele estava escrevendo um membro em que o sul estava regimentando os estados não escravagistas a serviço da escravidão através da lei dos escravos fugitivos o sul usou poder federal para recuperar os escravos fugidos foi também época da guerra mexicana que foi um flagrante exercício do impelismo americano incipiente quanto a esse pano de fundo o Thoreau sustentou que não pagaram o tributo que servia para apoiar a instituição da escravidão era a única ação disponível para ele que estava de acordo com sua consciência eu não considero esse ensaio como contendo uma teoria geral do governo uma teoria que normalmente envolveria a adopção de um padrão de justiça como uma característica necessária de uma estrutura governamental ao menos algo assim como um padrão de justiça a fim de gerar uma obrigação de obedecer as leis que o governo faz em qualquer teoria democrática estou pensando agora em algo assim como a teoria da justiça de John Rawls a questão que se coloca é por que eu deveria me comprometer com a obediência de leis com as quais eu discordo das quais eu discordo porque haverá leis das quais eu discordo e a resposta é presumivelmente algo assim como bem eu votei eu tenho meus representantes nós representantes nós perdemos a votação então eu tenho obrigação de obedecer a lei mas isso não era o caso do contexto que estamos falando aqui nesse caso havia existia um governo que era completamente injusto então não pagaram o imposto que servia para apagar a instituição da escravidinha era a única opção disponível que estava de acordo com sua consciência isto é como eu disse é necessário que a necessidade de obedecer as leis se há um governo justo dentro de certos limites mas essa não era a posição do Thoreau ele reconheceu que em relação a impostos rodoviários e impostos escolares ele tinha obrigação em relação a seus vizinhos entretanto com relação ao governo que ele considerava injusto ele não tinha essa obrigação ele não considerava o argumento da conveniência que ele cita de Pele como tendo qualquer validade se você desobedece a uma lei segundo esse argumento você está causando mais problemas do que está resolvendo será que Thoreau estava errado os abolicionistas foram criticados durante muito tempo pelos historiadores como sendo absolutistas mas os abolicionistas tinham razão o sistema era um crime contra a humanidade um dos maiores na história humana então Thoreau tinha razão era melhor para ele ir para a cadeia do que pagar o seu imposto o argumento real do ensaio de Thoreau é em favor da primazia crucial da consciência da própria pessoa a partir do nosso próprio ponto de vista ao decidir qual é a ação moralmente correta há um problema tradicional de uma consciência errónea a consciência não é uma faculdade perfeita com acesso a uma verdade inquestionável mas isso é um problema de um ponto de vista político e não de um ponto de vista individual o ponto de vista individual diz que essa é a minha consciência esse ensaio isso conecta o ensaio sobre o desamunismo civil com o tema do perfeccionismo emocionante que eu mencionei acima esses são os termos em que eu caracterizaria a filosofia de Thoreau ele era uma espécie pragmatista no sentido geral que eu expliquei acima mas ele tornou a crença em última análise a crença racional como o termo básico e considerava o conhecimento como algo como crença racional justificada mas ele era um naturalista não redutivo esse naturalismo estava situado dentro de um conhecimento das tradições da investigação científica ele considerava a cultura humana como fonte do conhecimento sobre os seres humanos bem como as indicações de como a ciência se desenvolve ele aceitava a concepção da vinheta da evolução como o marco de compreensão do que inseriu isso mas ele não aceitava a noção de que tudo isso pudesse ser reduzido à física então ele não tinha problema de reconciliar a ciência com a religião ele levou em consideração o problema da obrigação que é devida a um governo injusto que permitia a escravidão e que conduzia guerras agressivas sua expressão foi a mais clara da ideia de que a nossa própria consciência tem que ser honrada acima de tudo Stanley Cabello chamou a filosofia de um adolescente certamente em Walden ele disse a filosofia como uma forma de vida que oferece a oportunidade de ser o que você quer ser a questão às vezes ficava impaciente com o Tro por não querer assumir uma vida inteiramente adulta ele não casou mas não por opção própria sim porque ele foi recusado pela mulher que ele propôs o casamento e ele escolheu para si mesmo o papel de ser o implicante da comunidade e acho que ele ainda pode ser para nós hoje em dia ser um implicante muito obrigado por sua atenção obrigado professor por essa ampla reconstrução do pano de fundo do pensamento de Thoreau eu tenho algumas solicitações de esfarecimento primeiro eu temo que eu não tenha acompanhado a contraposição entre o tipo de situação visada por Walden quando ele discute a adesão digamos a ordem problemática das coisas em que o princípio da maioria resolve a questão da adesão e por outro lado a situação no contexto americano em meados do século dezenove afinal o Webster ou quem outras pessoas tinham sido eleitos democraticamente então eu acho como Trump ou Michelle Taylor bem Rawls vou pegar a concepção de Rawls na teoria da justiça tentar classificar a Raw em termos dela Rawls distingue entre duas ou três posições diferentes uma é a posição que é inevitável numa sociedade justa ou em grande parte justa ou seja uma sociedade que tenha satisfeito os princípios da justiça a grosso modo os princípios que ele indica e depois existe um problema quando se começa a falar sobre uma posição o argumento da posição original mas do ponto de vista do indivíduo que se pergunta por que eu deveria concordar com o sistema que eu creio sinceramente que é o melhor papel a melhor política a melhor opção é não é aceita é alguma proposta ou seja o caso do indivíduo que faz parte é uma minoria isso é um processo político normal e tem que acontecer que você tem uma sociedade em grande parte de justiça que gera uma obrigação de obedecer as leis mesmo que você não tivesse votado em favor dessas leis isto é bem diferente e o Laws Distinguish então dois tipos de respostas ou reações dentro de uma sociedade justa a essas situações e ambas as posições parecem uma é recusa de consciência baseada na consciência por exemplo nos Estados Unidos quando houve um serviço militar obrigatório se você fosse testemunha de Jeová que você nunca lutaria por um exército terreno e a outra posição é a desobediência civil outra opção que nos termos de Rawls é uma forma efetiva pela qual você tenta protestar e tenta despertar a consciência de seus co-cidadãos para mostrar que algo está indo muito mal e muito errado embora embora a sociedade seja relativamente justa porque você tem uma constituição justa você tem um governo representativo tem todas essas coisas tudo isso é bem diferente da situação em que eu estava porque a aceitação da constituição americana e ela teria passado a existir de outra forma aquele solução conciliatória foi um passo necessário para fazer possibilitar o surgimento dos Estados Unidos mas foi um ato do mal porque estabeleceu uma sociedade injusta ou seja uma sociedade com escravidão os americanos estão acostumados os cidadãos americanos estão acostumados a absorver uma espécie de versão mítica na qual a história dos pais fundadores se diz que eles eram pessoas ótimas e nos deram uma constituição maravilhosa mas a grande questão e todo mundo de certa forma sabia na época não é que isso fosse um mistério naquela época Washington conhecia isso Jefferson conhecia eles estavam cientes de que eles de certa forma chutaram o pau da barraca disseram bom certamente escravidão é uma coisa ruim a gente não deveria ter mas vamos deixar a solução desse problema para o futuro bem o futuro na verdade foi bastante ruim porque porque então surgiu no sul dos Estados Unidos uma justificação bíblico-filosófica da escravidão segundo a qual a escravidão estava correta era um sistema verdadeiro e justo o que tinha acontecido na época da lei dos escravos fugitivos é que os Estados nortistas que eram racistas de forma diferente do que eram os Estados sulistas mas Estados nortistas tiveram condições de dizer o seguinte isso aí é aquele pessoal lá no sul eles tem lá o sistema deles eles que tratam de achar uma solução mas o sul ficou muito agressivo e toda a questão então estava escrito nas paredes que a medida que os Estados Unidos foram se expandindo em mais Estados se acrescentaram eles tiverem que decidir onde vamos onde a escravidão vai ser permitida e a ideia de que o sul sempre tinha uma grande vantagem eleitoral e era o crucial para os Estados sulistas que a escravidão fosse preservada e uma das coisas que aconteceu foi a lei dos escravos fugitivos e a decisão de Dred Scott é isso que colocou tirou o trono do sério por assim dizer eu não sei se ele era um abolicionista como outros o eram mas ele achou simplesmente eu estou sendo regimentado pelo mal estão me dizendo que o meu governo o governo de Massachusetts no caso dele está sendo forçado e de fato fez mandou esses escravos fugitivos de volta e isso foi uma coisa maluca então eu não acho que às vezes as pessoas tratam isso como um ensaio sobre o governo de modo geral mas eu acho que basicamente se trata de um ensaio sobre a consciência ele está apenas dizendo o seguinte a gente não pode fazer isso e se você está fazendo se você está pagando seus impostos você está errado você está aderindo você está conspirando junto com o sistema escravagista obrigado obrigado pela palestra você usou a uma certa altura apenas a terráqueos para descrever a concepção foronina de nossa forma de estar no mundo isso me lembrou de um texto que eu li há um tempo atrás eu não me lembro o nome do autor mas o título do texto era Três Mundos e a ideia era distinguir três formas de ver a nossa relação com a natureza a relação dos seres humanos com a natureza e o autor fez isso contrapondo três filmes o primeiro o três tipos de filmes o primeiro foi o tipo de documentário como o Planet Earth de David Attenborough o planeta Terra que é uma espécie de antromorfização da natureza é uma romantização da natureza a ideia de que que é é é tão bonita era um mundo tão bonito e que a gente deveria poder voltar para aquela natureza então essa era a concepção a visão mais positiva da natureza e depois em contraposição a esta o filme Grizzly Bear de Werner Herzog para aqueles que não conhecem a história de um filme de um cara que tenta viver com com os ursos na natureza e de certa forma ele é bem sucedido no início mas no final as coisas dão tudo errado eu não ia dar o spoiler inteiro mas foi o que aconteceu a visão de Werner Herzog é que nós não fazemos parte da natureza da natureza ele está lá nós somos seres humanos assim que a concepção dele é mais ou menos digamos cientificista no sentido que você estava propondo no sentido de de que os seres humanos são superiores nós estamos acima da natureza nós somos racionais nós não digamos nós estamos separados da natureza não fazemos parte da natureza essa é a ideia e depois no meio dessas duas das concepções extremas estava um filme chamado Earthlings Terráqueos que eu não conheço mas pela descrição que eu li era enfatizar o seguinte vamos olhar o planeta Terra a partir de fora e ver as relações e ver que nós somos de certa forma parte da natureza mas de outra forma não somos nós interferimos na natureza então existe uma espécie de duplicidade e Kelly falou sobre isso antes sobre a história da duplicidade na nossa natureza então como você sabe muitas pessoas leem Walden nesse tipo de forma a visão romântica da natureza de volta à natureza eu realmente não loco esse eu não gosto desse eu acho que a ideia de voltar à natureza de retornar à natureza em Walden é mais como uma metáfora talvez seja uma forma de tentar redescobrir as nossas necessidades reais e daí de ser renascido nascido de novo isso não quer dizer que nós devêssemos necessariamente abandonar nossas cidades e voltar a natureza para desfrutá-la a ideia é que nós deveríamos repensar a nossa relação com o mundo e eu posso fazer isso aqui eu não preciso voltar para uma cabana no meio do mato então a resposta que eu deveria fazer é a seguinte como é que você entende essa ideia de terráqueo o que exatamente é o sentido disso e se é isso que você quer dizer com um naturalismo não redutivo e se você concorda com essa concepção qual é a sua opinião obrigado pela pergunta eu acho que Thoreau no livro Walden se situa bastante no meio daquele espectro que você delineou ele não não se considera isolado ele não relata tudo mas ele fala de amigos com que ele se encontra pessoas que o visitam ele está fazendo coisas cumpriu várias tarefas levou a roupa para casa para a mãe para lavar suas roupas então não é um isolamento heróico que ele estava buscando ele não foi lá para o meio do mato para viver sozinho a parte separado da sociedade e da cultura humanas ele levou muitos livros junto eu acho que a ideia do do Terrac é simplesmente o reconhecimento sabe o aspecto que você destacou a descrição que você deu do filme do filme Werner Herzog é claro que nós somos diferentes de outros animais nós temos características especiais talvez não sejamos tão especiais quanto achamos mas nós temos a cultura de uma espécie que parece diferente da cultura de qualquer outra espécie de modo que nós temos uma evolução da cultura bem como uma evolução biológica mas isso é a nossa natureza é assim que nós somos Cavel diz alguma coisa sobre a infinitude dos seres humanos e diz ok nós como seres humanos nós somos finitos e naturalmente isso é uma característica natural nós de seres humanos de querer negar que nós somos finitos e de fato isso é por assim dizer a nossa característica natural mas a coisa interessante no esboço que eu propus aqui pelo menos eu acho que é o caso que nós agora de fato sabemos certas coisas se nós sabemos que a terra já existe há muito tempo que nós evoluímos de outras espécies todas essas coisas se nós sabemos todas essas coisas então nós sabemos algo assim como o que é que nós não sabemos nós estamos dizendo que nós não possamos ter crenças que vão além do conhecimento conhecimento num sentido pragmatista acho que nós podemos de fato eu acho que minha própria opinião é que isso é uma projeção natural das capacidades naturais que nós temos projeção natural de querer levantar outras questões quando Kant diz que nós como seres humanos somos forçados a levantar perguntas que não temos condições de responder eu acho que isso está correto nós não podemos respondê-las por dizer racionalmente mas nós podemos pensar em respostas podemos dar respostas e a religião pode ser uma forma de fazer isso a crença religiosa não é necessariamente irracional a não ser que faça algumas pretensões factuais que sejam falsas naturalmente isso seria racional mas ela não está fazendo isso se ela tiver apenas uma forma de entender e interpretar tudo que a ciência não nos dá então fica por isso mas terráqueo para mim é aquilo que eu estava dizendo nós somos criaturas ativas no mundo a grosso modo o que Heidegger e Wittgenstein concordam muito obrigado de alguma forma eu queria voltar ao que o Paulo levantou eu uso a estrutura das relações científicas de Thomas Kuhn para tentar formular uma pergunta que ainda está meio confusa mas vamos ver se eu consigo formulá-la talvez sua ideia sobre Rawls é que digamos que Thore está falando uma época de Nome de Talvez Thore pelo menos em sua opinião está falando numa época de uma pré-revolução digamos ou algo assim bem se Thore digamos que conhecesse as ideias de Kuhn e concordasse com elas a estratégia dele para colocar em prática essa revolução digamos que seria uma revolução pequena mas que é muito importante mas não é de mudar completamente o sistema mas mudar ao menos parte do sistema essa questão da escravidão das guerras a questão é seguinte Thore escolhe a estratégia da desobediência civil em vez de instilar sua consciência de fazer uma revolução a questão que eu quero destacar é a seguinte primeiramente então eu tentei a partir do ponto que o Paulo levantou e ver se você concorda com esse quadro que eu apresentei mas a minha pergunta é a seguinte você acha que a desobediência civil é uma forma branda de fazer uma revolução de fazer uma revolução ou é algo ontologicamente diferente então duas perguntas primeiro você concorda com aquele quadro que eu apresentei em relação a sua resposta ao Paulo e a segunda pergunta é como é que você entende as semelhanças e diferenças entre a desobediência civil e uma revolução bom retomar a primeira segunda pergunta a desobediência civil como o o o o o o o o é uma estratégia que é perseguida grosso modo uma sociedade em grande parte justa e é algo que ele acho que ele pode ser tolerado até certo ponto mesmo que a maioria ache que você está errado em termos do que você está fazendo mas a revolução é uma coisa bem diferente a revolução é uma tentativa de derrubar um governo e isto é completamente a gente pode voltar a Locke em certo sentido você tem um juramento a Deus eu disse eu estou justificado numa revolução isso não estiver justificado mas uma revolução na verdade não está na agenda de certa forma nos Estados Unidos é muito engraçado porque é um uma situação histórica muito complicada naquela época nos Estados Unidos não haveria uma revolução mas haveria depois a guerra civil e a guerra civil se torna parte da mitologia americana é por isso que o discurso de Lincoln em Gettysburg se tornou o segundo documento fundador dos Estados Unidos porque ele formulou lá as palavras que foram tão cruciais na guerra que foram nós temos esse sistema que nos dizemos que todos os seres humanos são criados iguais o que está acontecendo agora será que ele vai esse sistema vai sobreviver e ele disse mais tarde que algo assim como se todo crime do sistema escravagista tiver que ser respondido com sangue dos americanos que cometeram o crime e aqueles que aceitaram que o crime fosse cometido isso é justo essa é a forma como devia ser que o crime fosse pago dessa forma para Thoreau eu mencionei que ele escreveu esse ensaio sobre John Brown e torna o John Brown basicamente um Cristo John Brown a maioria dos historiadores não aceitam essa imagem se chamam que John Brown era um maluco de certa forma e tudo que ele fez foi um desperdício total mas do ponto de vista de Thoreau John Brown era estava completamente justificado ele matou pessoas e isso estava justificado era justificado porque ele estava combatendo a luta certa ele estava do lado certo então a razão pela qual eu mencionei isso foi porque eu acho que às vezes isso é lido como se fosse esse texto como se fosse uma espécie de teoria do governo algo parecido com isso na qual Thoreau estivesse se baseando mas eu não acho que ele esteja se baseando numa teoria do governo absolutamente ele teorizou uma noção de consciência e essa é a questão o que que a tua consciência te diz e a consciência a questão não pode ser remitida para a consciência de outra pessoa porque você tem uma consciência é isso que determina o que que você deveria estar fazendo e a noção dele é que a maioria de seus vizinhos nortistas concordavam com ele o sistema é ruim deveríamos o Webster nos traiu aceitando a solução conciliatória todas essas coisas mas também eles não iam fazer nada a respeito disso e acabariam lutando no fim das contas mas não estavam dispostos a juntar forças a e recusar isso claro algumas pessoas fizeram os abolicionistas fizeram era um movimento substancial mas acho que o texto está realmente dirigido a seus co-cidadãos de Massachusetts cidadãos de Concord ele está dizendo olhem isso aqui é o que vocês creem vocês creem que a escravidão está errada vocês acham que nós não deveríamos obedecer essa lei dos escravos fugitivos não deveríamos devolver os escravos fugidos para seus proprietários houve casos julgamentos famosos que aconteceram em Boston ele disse então façam alguma coisa a respeito disso façam algo existe aí esse sistema e que ele está exigindo a participação de vocês e agora vocês é que decidem fazer algo é por conta de vocês claro as pessoas ridicularizaram outro ele passou uma noite na prisão ele não era um cara tão importante assim mas na verdade foi histórica foi uma ocasião historicamente importante porque ele articulou algo que não tinha sido realmente articulado antes certamente nos Estados Unidos que era essa noção de que se você realmente acha que isso aqui é mal maligno então resista isso faça algo para resistir ao mal essa é a minha leitura em todo caso posso falar português can you hear me my question is this Rouse theory com a condição de uma mais ou menos just sociedade em que cidadãos são mais ou menos igual e free e em que há ainda essa maioridade desagreement com injusto láss se não restrição the power of civil disobedience because precisely it is creating so many conditions of an ideal society that I don't know whether we do have this or whether we have ever had this but often because often it is a minority that is resisting these unjust laws so I don't know whether there is such a majority is formed so often so I would like to ask you to explain a little more about Rawls' theory. Acho que entendi a pergunta. Numa teoria da justiça, que foi o primeiro livro principal de Rawls, o que ele fez foi o seguinte, tentou descrever princípios de justiça e oferecer um argumento sobre por que, sobre certas circunstâncias, eles deveriam ser escolhidos. Os princípios de justiça são numa situação que ele chama de posição original. E a posição original, por sua vez, se caracteriza por noções de equidade e assim por diante. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas os princípios da justiça são, de fato, o seguinte, cada pessoa tem direito ao máximo de liberdade que seja compatível com a liberdade, mesma liberdade para todos e o segundo princípio da justiça é que as desigualdades se justificam na medida em que elas, grosso modo, resultam na melhor posição possível para os que estão numa situação melhor. Esses são os principais princípios da justiça. Se esses são os princípios da justiça em termos dos quais ele tem uma sequência de quatro estágios, grosso modo extraído da história dos Estados Unidos, a posição original, a construção da Constituição, o Legislativo e, finalmente, o Executivo que executa efetivamente as leis. Se você tem um sistema de governo que está comprimido com e está caracterizado por princípios de justiça, isso ainda significa que, quando você avança, pode haver discordância racional a respeito de quais são as políticas corretas a serem executadas. E, em alguns desses casos, onde há discordância racional, você está numa minoria. E a questão que se coloca é por que eu deveria me comprometer com a obediência a uma lei com a qual eu não concordo. Bem, existe uma gama de razões possíveis para a sua discordância. A questão de se eu deveria construir uma ponte nisso local ou naquele local. Existem argumentos a favor das duas, existem monumentos monetários, argumentos de conveniência, outros relativos aos custos de construção e assim por diante. E as pessoas têm critérios diferentes e os combinam de forma diferente e assim por diante. isso é o tipo de coisa que, normalmente, uma questão específica como esta, que as pessoas não fazem as coisas do jeito como você acha que deveriam, mas isso não levanta para você questões de consciência. Talvez poderia, se você achasse que as pessoas tivessem agido ilegalmente ou de uma maneira desonesta. A questão da desobediência civil Existem dois lados na desobediência civil. Um lado é o lado da sociedade. Que é o seguinte, em que se deve perguntar o quanto de desobediência civil a sociedade deveria tolerar. E tolerar significa algo um pouco diferente de aceitar ou celebrar. Isso significa algo assim como onde exposta deveria estar a sociedade, por exemplo, reduzir as punições, as penas de pessoas que fizeram assim como protestar contra uma guerra injusta, por exemplo. Que acham que é uma guerra injusta. Isso aconteceu particularmente na Bárquia de 70, quando o Wallace publicou a teoria da justiça. A sociedade pode decidir que talvez decida que ela não precisa realmente aplicar a punição máxima. Você pode, por assim dizer, tolerar a coisa até certo ponto, pode fazer a punição simbólica, colocar as pessoas na cadeia durante um dia e fazer esse tipo de coisa. Do ponto de vista do indivíduo, a desobediência civil é um ato em que você desobedece publicamente a lei a fim de tentar estabelecer sua seriedade moral no tocante a que está acontecendo. e parte da estratégia disso é que você aceita a punição, ou aceita a pena que lhe é imposta. Você está tentando ressaltar uma questão e a parte dessa questão está estabelecida por sua seriedade, parte da sociedade está estabelecida por sua disposição de sofrer a punição. Este é, de certo modo, o quadro. O que eles chamam de recusa de consciência é diferente. É aí que você tem apenas, digamos, uma crença religiosa ou algo assim e você simplesmente não vai fazer o que o Estado te diz para fazer. E você não está tentando persuadir as pessoas ou iniciar um movimento político ou seja o que for. Você simplesmente não vai fazer o que o Estado determina. Essas foram as circunstâncias sobre as quais ele está vendo essas distinções que eram particularmente cruciais nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos havia a guerra de Vietnã e o serviço militar obrigatório, a regimentação obrigatória e havia os dois tipos de protestos. Protestos de... Havia outras coisas também, as pessoas fugiram, alguns foram para o Canadá, por exemplo. quando eu estava mencionando esse tipo de coisa, cada caso será diferente. A evidência civil pode ser justificada, pode não ser justificada moralmente e assim por diante e o mesmo se aplica à recusa de consciência. talvez esteja correta, talvez não esteja. Esta não é a questão crucial. A questão crucial é, em certo sentido, que será decidida num caso específico, mas é que você precisa de certa forma ter no seu vocabulário teórico uma compreensão das extinções para definir qual é o fenômeno, o que está acontecendo. É isso que Rawls estava tentando proporcionar ou oferecer. Você tem razão no sentido de que dependendo das circunstâncias históricas e do caso específico e assim por diante, a desobediência civil pode ser sufocada, poderia ser incentivada. É um conjunto de diferentes questões, mas a questão do que é a desobediência civil para Rawls, o Insanity Togo contém o nome de desobediência civil, mas é uma espécie de desobediência civil, é uma espécie de combinação de recuso de consciência e desobediência civil na tecnologia de Rawls. Não é o problema da desobediência civil como ele ocorre na teoria política posterior. O que nós temos aqui é um momento histórico específico em que a escravidão estava em existência, existia. E isso, naturalmente, em termos morais, derruba tudo o mais, se impõe a tudo o mais. Eu tenho outra questão de esclarecimento que eu seria de convidar a voltar ao conceito de naturalismo redutivo. Nem que seja porque essa é a minha preocupação, o naturalismo, como sabemos, vem em todos os tipos de formas. Acho que tudo depende do que está sendo reduzido ao que. Bem, eu fiquei surpreso em ficar sabendo que conhecia a obra de Darwin e o que me intriga particularmente no tocante a Darwin eu me pergunto em que sentido Darwin deveria ser chamado naturalista e em que sentido ele deveria ser chamado ou se estiver certo não deveria ser chamado um reducionista. Por recorrer a uma metáfora espacial para descrever isso eu suponho que o roubo desse mil funciona de cima para baixo. Traduzindo por assim dizer o que acontece no nível superiores da estrutura para o que acontece no terro por assim dizer que supostamente é aquilo que realmente está acontecendo. Superveniência é o outro lado da mesma moeda. mas agora há um outro procedimento que acho que é o procedimento de Darwin que trabalha de baixo para cima substituindo como Dennett diz os guindastes a gente atinge estruturas mais complexas partindo do batu não há uma redução e sim há uma expansão Darwin parte do nível mais baixo para o nível mais elevado a cultura da linguagem e assim por diante e naturalmente Thor não poderia estar familiarizado com esse tipo de obra até porque ela foi publicada mais tarde por Darwin mas quando você vê um livro a expressão de emoções em animais mamíferos que foi o documento seminal do que atualmente nós sabemos após Conrad Lorenz a partir do estudo comparativo do comportamento animal e humano não há redução acontecendo aqui isso vai exatamente na direção contrária em que acontece a redução então me pergunto o que você queria dizer com esse termo naturalismo reducionista ou redutivo eu acho que a leitura que você está de Darwin que você está sugerindo de baixo para cima essa compreensão de baixo para cima ainda pode ser receber duas interpretações diferentes uma delas é que existe por assim dizer não existe por assim dizer uma emergência vamos dizer superveniência porque isso parece mas falar sobre emergência no sentido de surgimento uma das coisas existe uma discussão muito ativa na biologia evolutiva a respeito da forma pela qual a evolução efetivamente cria um novo contexto para a própria evolução em cada estágio um estágio imprevisível em princípio e se a gente aceita esse tipo de argumento então sim esse tipo de leitura de Darwin de que não há redução por conta não há uma explicação a explicação vai de baixo para cima mas não em termos de atividade de animais vou dar só um exemplo os mamíferos de acordo com o fundamento são animais sentimentais e a sentimentalidade ele tem um valor para a sobrevivência por causa da longa 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 infância a infância prolongada dos mamíferos e sua séria séria dependência se eles não fossem animais sentimentais eles seriam extintos diferentemente dos insetos por exemplo tinha que ser o caso a razão para a qual os seres humanos se desenvolveram é que eles tem cérebros grandes porque isso torna uma linguagem impossível mas acho que cérebros grandes por outra razão houve os cérebros maiores e uma seleção a favor dos cérebros grandes cérebros grandes significavam que o feto tem que ser tirado antes da manhã não podia chegar até o final do processo teve muitos animais em que a vaca larga o cordeiro ele se chacoalha um pouco e depois começa a caminhar e ele começa a animar os seres humanos não são assim o infante humano se é desenvolvido é completamente impotente e desamparado exige 100% de atenção então qualquer que seja a estrutura que a sociedade de como era as sociedades humanoides ela tinha que ter essas necessidades da vida eles tinham que ter uma forma de obter eles tinham que ter uma estrutura familiar ou uma estrutura semelhante talvez não a família nuclear seja lá qual for isso era natural isso não tem nada a ver conosco nós ainda temos bebês desamparados hoje em dia que nascem desamparados impotentes mas temos outras opções por causa culturalmente tecnologicamente materialmente nós diferimos formas diferentes de lidar com essas questões que esperamos então nós não temos que ter uma estrutura de gênero específica baseada na diferença sexual há muitas diferenças de estruturas de gênero que podem ser implementadas mas a estrutura de gênero é uma universal cada cultura tem uma estrutura de gênero essa seria o único aspecto que eu queria destacar que o compromisso com a concepção biológica do ser humano é não reducionista na medida em que ele não o toma como a realidade como determinante porque os seres humanos tem essa diferença especial que consiste no fato que eles têm cultura e a cultura implica e permite a memória cultural práticas institucionais todas essas coisas então a leitura que você estava sugerindo de Darwin está ok desde que ela deixe espaço para as estruturas emergentes a gente encerra por aqui gostaria de muito muitíssimo agradecer a participação de todas as pessoas que nos assistiram e depois as pessoas que nos assistiram a todos aqueles que se inscreveram a parte que se inscreveram aos nossos comunitários que aqui a gente é suficiente a professora de artes que nos prestigia essa edição especial da revista possa motivar quem sabe para o futuro que outros tenham a iniciativa de comemorar os 300 anos do Turó no próximo século muito obrigado a todos e uma salva de palmas encerramos com chave de ouro e uma salva de palmas